Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do canal Menem Nossas Ruidas, pessoal, estão contando aqui na casa do Sr. Antônio e Aparecida, mãe e pai de seis filhos, é isso mesmo, seis filhos. Vamos voltar lá, pessoal, para mostrar para vocês uma enxurrada, é isso mesmo, uma enxurrada de brinquedos para as crianças, pessoal. O Sr. Antônio falou que as crianças estão nem dormindo estão, viu? De tanta alegria. Vocês vão ver os brinquedos que elas ganharam. E tem mais, pessoal. Tem mais, pessoal. A Pia, a tão esperada Pia, ela ganhou a Pia, pessoal. É isso. E a gente já temos um valorzinho aí de R$ 80,00 para comprar a Pia para ela. A gente já tem, né? No caso, pessoal, a gente vamos comprar... Vou mostrar aqui para frente, eu vou mostrar o painel da moto. A gente vamos interar o dinheiro para comprar uma lavanderia de roupa. É isso mesmo. E como é que está o barulho aí? Estou comentando muito, né, pessoal? A gente vamos juntar o dinheiro para comprar a lavanderia de roupa, pessoal. A lavanderia custa R$ 200,00, pessoal. Então é isso. Temos apenas R$ 80,00. É isso, pessoal. Estamos aqui se aproximando... Isso aqui é da banguela, né? Já que o gasolina está a casa. Então, pessoal, estamos aqui se aproximando da casa do pai de seis filhos. Seu Don e a Aparecida, né? E por aqui, pessoal, muita chuva, viu? Por aqui, está caindo muita chuva. Três dias e três noites sem parar. Aqui é Cariri, pessoal. Região seca. Região semi-área mesmo. Seca mesmo. E olha só o verdão. Verde escuro, pessoal. Está tudo alagado, graças a Deus. Muita chuva em toda a Paraíba, em toda a região. Pois bem, pessoal. A gente esteve aqui... Foi sábado, foi? Opa! Não sei se foi sábado, pessoal. Ou foi... O que a gente teve com o motoqueiro aqui, com o anacleto, né? Aí, pessoal, estivemos aqui na parte da manhã. Aí, na parte da tarde, pessoal, veio o restante dos motoqueiros. Percebe-se que não veio todo mundo, né? Então, na parte da tarde veio o restante, pessoal. Aí sim, trouxeram pia. É isso mesmo. Ela ganhou a pia já, pessoal. Vamos mostrar para vocês. E trouxeram brinquedo, pessoal. Muito brinquedo. Trouxeram roupa. Trouxeram mais alimento. Olha só. É um dos primeiros, viu, pessoal? Quer dizer, teve pessoas que fizeram isso também. Mas ele liga toda hora, seu Antônio, agradecendo. Toda hora, rapaz. Que senhorzinho grato, pessoal. Ele é grato mesmo, viu? Para falar em gratidão, pessoal, quero agradecer a vocês, alguns inscritos que me mandaram alguns pics, alguns valores, para poder estar custeando, ajudando na gasolina. Muito obrigado. Deus abençoe. Depois a gente vai estar fazendo uma live e agradecendo e falando o nome de todos, viu? Depois. Com certeza. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Deus pague. A gente está chegando aqui, ó. Vou até virar um negócio aqui para frente aqui, a câmera. O celular não virar. Muita chuva, pessoal, e a gente não para, viu? Não para, não. Segundona. Olha só. Isso aqui é o sítio Paulo de Sousa, em Caturité, na Paraíba. Estamos se aproximando aqui da casa do pai de seis. É isso mesmo. Meia dúzia. Seis filhos, pessoal. Seis filhos. A gente estivemos aqui no sábado, no sábado de manhã e à tarde, os que tiveram, né? Outra turma. Aí sim. Olha só os brinquedos. Seu Antônio disse que as crianças nem dormiram de noite. Eita, quase eu caí aqui. Mas é muita lama, viu, pessoal? Muita lama mesmo, viu? Aqui a região é muito maçatê, viu? Mas a gente consegue. Pois bem. Vamos parar por aqui e vamos falar com... Opa! Com a galera. Olha só. Deu uma limpada aqui na frente, pessoal. Pia, pessoal. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Opa. Opa! Caiu. Caiu, Pia. Olha só. Hum! Bom dia. Bom dia, menino. Como é que você está? Bem. Vocês ganharam brinquedo? Ganharam muito. Cadê o seu Antônio? Muito brinquedo? Ganharam muito. Ele veio para o Antônio e levou o Velocêpe. Oi? Como que é? Esmeralda ganhou o Velocêpe. Foi mesmo? Foi. Cadê as brinqueiradas aqui? Aqui, ó. Olha só. Tudo espalhado pelo meio da casa. Tudo espalhado mesmo. Quem ganhou esse daí? Foi a Esmeralda. Quem é a Esmeralda? Não é aquela outra que está limando a cara. A Esmeralda é a pequenininha. É. E esse carro? Você ganhou esse carro? Foi. E o que mais vocês ganharam? O carinho. Vamos lá mostrar o que mais você ganhou. As criançadas ganharam. Ganharam o Sexta Basca, Maylon? Ganhei o Sexta Basca. Foi mesmo? Cadê o seu Antônio? Olha só a quantidade de brinquedos por aí pelo chão. Só tem brinquedos espalhados que vocês ganham. Eu fiquei sabendo que você ganhou uma filha também, foi? Foi mesmo? Foi mesmo? Não é novo, mas já dá para ajudar, né? É. Então vamos mostrar. Cadê os brinquedos de vocês que vocês ganham? Vamos mostrando? É muito brinquedo, pessoal. Olha só. Deixa eu dar uma virada para cá. Olha só a quantidade de brinquedos que as criançadas ganharam. Muitas brinquedos ganharam, né? Veio muita gente aqui, foi? Muita gente aqui. Depois que a gente saímos, né? Depois que a gente saímos. Na parte da tarde, não foi? Foi. E como é que está a geladeira agora? A geladeira está cheia. Está boa? Cadê? Cadê? Por favor, dá uma... Tem ovo e ganhando coisa. Muita manteiga, é? Muita manteiga. Está aí vendo, pessoal? Olha só. E o armário... Nossa. O armário nem coube dentro. Ele cheira ali em cima. Olha, ele cheira ali em cima. E aqui tem que estar bem. Tem que pensar, hein? Nós também tem ali, ó. Hã? Nós também tem ali, ó. Ah, vocês colocaram aqui também? Foi. Aí tem que ter um armário. Porque é assim. Porque não coube lá, não? Porque não coube mais, não. Então, pessoal, alimenta aqui. E, graças a Deus, chegou bastante, hein? Fazinho. E a pia que vocês ganharam? E a pia está lá fora. Então, pessoal, a gente já temos 80 reais. Se vocês quiserem, quem puder colaborar com... Para nós comprarmos o tanque. Beza, como diz minha mãe, beza te deu. Quantos olhos, pessoal. Olha só que bença. E olha caro, hein, pessoal. E olha caro, hein. Que bença, pessoal. Então, se vocês puderem colaborar para nós estar comprando uma lavanderia. Já que ela ganhou a pia. Aí a gente... Aí fica a pia e a lavanderia de roupa. Fica a pia e a lavanderia. Aí fica melhor, não fica? É. Então, menina, se vocês puderem ajudar também. Eu queria um armário. Porque esse armário não cabe quase nada. O qual? Ah, esse armário de guaracumida. Vixe, Maria. E o que aconteceu aqui? Os brinquedos que eram desbagunçados tudinho. Eu botei na boca, mas desbagunçados tudinho. Olha só, pessoal, isso aqui. Bota de brinquedos. Vixe, Maria. Aqui também tem alimento, né? É, tem alimento também. O saco de fubá aqui no meio das roupas. Opa, deu uma... Deu uma girada rápida aí, pessoal. Esse menino parece seu meio arteiro ou não? Eles são arteiros? São. Sim. Eles são meio arteiros. São os meninos? São. Cadê a pia que tu ganhaste? A pia tá aqui, mano. Eu tô aqui. Deu que eu rodei ela por lá, por trás? Deu que eu rodei ela por aqui e foi. Vamos lá, pessoal. Olha só. A pia atualmente que ela lava roupa é aqui, ó. Lava roupa não. Lava lousa, né? Então vamos lá mostrar a pia que ela ganhou. Aqui vem o quebrado ali atrás. Sim, essa aqui foi a pia que ela ganhou, pessoal. Tá vendo? Já ajuda, né? Então é uma pia usada. Já tá quebrado aqui o bico aqui, ó. Tá quebrado aqui a parte aqui, tá vendo? Uma parte mais séria. Tudo é bem-vindo, viu? Mais séria. E eles não largam os brinquedos, viz? As criançadas. Eu tinha levado no meu carro. Não largam os brinquedos. Aqui, pessoal. Deixa eu explicar um negocinho pra vocês. Essa partezinha aqui, ó. Tá cheio de mata aqui porque não é dele. Ele falou que não é dele. Esse paterno aqui não é dele, não. Esse paterno é de nildo. É de nildo. É de nildo? Ixi, olha as criançadas na lama. Não pega frieira, não? Ixi, olha. Olha isso. Essas crianças não pegam frieira na lama, não? Aparecida. Olha só, pessoal. Teve umas pessoas que falam assim, ele não faz horta. Olha só, pessoal. O tanto de maracujá que ele tem aqui, ó. Maracujá. Tem mamão aqui, ó. Acerola, tá vendo? Cadê a coisa bonita? Aqui é a coisa bonita. Aqui, ó. Olha o fogo. Aqui é onde ela cozinha aqui, ó. Quando acaba o gás, ela cozinha debaixo dessa... Dessa imbuzeira aqui, pessoal. No chão. Debaixo desse imbuzeiro no chão, viu? É vida, pessoal. É vida sofrida, viu? Olha só. Tem uma plantaçãozinha de milho aqui, ó. Couve. O maracujá vem até aqui, ó. Aqui tem maracujá. Ali também tem maracujá espalhado tudo com telado. Então, agora, parecida. Agora, alimento não vai faltar nem tão cedo, né? É, alimento a gente não... Alimento tem, por um bom tempo. Por um bom tempo. Dá pra ficar quanto tempo, aparecida? Tu acha assim? Dá pra passar assim, neném. Dá pra passar uns três meses assim, ó. Uns três meses? A gente tem a gente comprar coisa. Que é assim, ó. Aí tem que passar uma mistura, né? É, a gente tem que passar uma mistura. Porque o grossão tem, né? É. Aí ele vai... É aquele. Aí esse tempo aí ele vai falar com o tu pra gravar o vídeo, pra... Os povos ajudarem, se quiser dar ajuda do dinheiro assim, pra ele enjeitar, pra fazer um muro aí, que ele quer fazer uma murada. Aí ele quer fazer um muro? Pra fazer um menino, sim. Igual desse rapaz aí. E vocês? Agora, neném, vai na chuva. Aí eu tô com capa de chuva. Com capa de chuva é bom. Capa de chuva dá pra... Dá pra... Dá pra ir, né? Dá pra ir, né? E embaixo? Onde é que tem mais alimento? Tem embaixo? Tem em cima? Nessa parte aqui? Não, lá de baixo tem não. Nessa parte aqui tem? Porque essas marcas não cabem quase nada não. Pessoal, olha só. E aí na parte de lá? Na parte de lá tem seis meses, eu tô e silvo. A parte de lá, por favor. Me dá a faca, senão você se filha. Seis meses, pra neném ver, eu tô e silvo. Olha só, pessoal. Tá esbarrotado, pessoal. Olha só. Olha, menino. Venha, venha. Venha, venha, como diz minha mãe. Milagre, milagre, pessoal. É. Milagre. Tinha poucos alimentos, quase nada, quando a gente chegou aqui. Quando vocês chegam, foi neném. E agora tá assim. E o banheiro... O banheiro da... Tem lâmpada? Tem. O banheiro daqui é assim, pessoal. Pra quem não viu o primeiro vídeo, olha só. Mas vocês usam esse banheiro aqui ainda? Não, não usa não. Não usa não? Porque a gente... A necessidade faz algo no mato? Não, lá no outro banheiro que é... É que ele é de laje. É a gente falhão. Sim. Fazer isso aí, a gente tá... Então o banheiro tá assim, pessoal. Olha só. Viva e Maria. E aqui, pessoal, tem algo encanado. Então, colocaria aqui um piso aqui, um chuveiro. Porque aqui tem algo encanado na rua, pessoal, né? Uhum. Da cajepa. É. Então... Quem é que dorme aqui? Nessa casa aqui, quem é que... Aliás, nessa chama. Quem dorme aqui é José e Antônio Silva e Esmeralda e Maria Thalita dormem lá no outro quarto, com a gente, no berço. Quem dorme nesse cantinho aqui? É, isso aí ninguém olha eles brincar, deitar e dormir. Porque eu dou cuidado. Olha só, pessoal. Quantas pessoas dormem aqui que tu falou? Quatro, né? É quatro. É de Zéiã e eu tenho fio. E Ana, claro, eu dormia no outro. Antes, no outro. Então é isso, pessoal. A gente teve aqui pra... A gente teve aqui pra poder mostrar que sábado à tarde veio uma galera aqui e trouxeram... Trouxeram mais alimento, brinquedo pras crianças. Seu Antônio ligou... Ligou não, mandou mensagem. Nem dormindo tão, né? Nem dormindo, não dormindo. Tanto brinquedo. Foi. 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 Foi, não foi? Então é isso, pessoal. Obrigado a todos. O vídeo de hoje foi só pra isso mesmo. Atualizar pra vocês e dizer que saindo recurso a gente compra a lavanderia de roupa. Já temos 80 reais. O Pix tá na descrição aí, o Pix. Quem quiser colaborar, o Pix tá na descrição. Deus abençoe a cada um e vamos embora que é muita chuva, pessoal. Que é muita chuva, isso, neném. É muita chuva, né? Neném, assim... Se pudesse, assim... Porque a maçã também é, assim... Um negócio de fazer suco, né? Um liquidificador que eu não tenho. Se fosse um fogão H, não, eu queria. Um fogão H, que eu não tinha. Aquele menino tá prestando mais, ele tá velho. Aquele fogão não funciona, não? Ele funciona só duas bocas. Ah, funciona só duas bocas. Só. E um liquidificador que ele tem pra banhar suco, né? Um liquidificador? Então é isso, pessoal. Você vê o tanto que a simplicidade... O tanto que é simples essa família. Um liquidificador é barato, né? Mas mesmo assim, eles não têm condição de comprar. E deseja ter, né? Deseja ter um liquidificador e tal. Enfim, mas... Fica aí, pessoal. A critério de vocês. Se vocês puderem ajudar aí... A gente estamos aqui. Fazendo nossa parte na chuva e no sol. Literalmente. Na chuva mesmo, aqui, ó. Toma chuva. Aqui, ó. Tome chuva. Ó. Tome chuva e tome lama, pessoal. E é isso. Deus abençoe a cada um de vocês. É lama. É lama. É lama. Não é brincadeira, não, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos lá. Deus pague. E voltou forte. E a chuva voltou forte. Agora sim. Vamos lá, pessoal. Deus abençoe. Vamos lá. Amém. 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 Obrigado.